Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, estamos chegando no mês de junho, que é o momento que a gente comemora o mês dos apaixonados, o dia dos namorados. Eu digo apaixonados porque não necessariamente você precisa estar namorando pra você presentear ou ser presenteado por alguém, né? Tem tantas formas de amor agora, é o crush, pode ser o casamento, porque vocês são eternos apaixonados, enfim. Por isso que eu digo que é o momento dos apaixonados, daquelas pessoas que estão ali dividindo essa emoção, esse sentimento. E a Natura, obviamente, tem presentes pra poder te ajudar a presentear em qualquer ocasião, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que você pode estar naquele momento da conquista, num momento crush, num momento onde você, na verdade, não começou um relacionamento. Por onde você pode começar? Minha sugestão pra vocês é vocês começarem com um presente que já chega alegrando bastante. Essa embalagem aqui de querer pra ver já chama bastante atenção, né? E o que você pode dar pra pessoa que está dentro dessa embalagem? Vou mostrar pra você agora. Este necessaire aqui, ó, Crer para V. Gente, é um necessaire grande, tá? Ele tem 22 centímetros de comprimento, 13 de largura e 8 de altura. E é totalmente colorido, super descolado. Serve pros meninos ou para as meninas. Tem um zíper aqui, gente, que faz com que ele se abra por completo. Então, você pode carregar muita coisa aqui dentro. Facilidade dele. Pode ir na bolsa pra ser um separador ali de alguma coisa em específica, como ele também pode ser utilizado sozinho, porque ele tem uma alça. Então, você pode ter aqui multifuncionalidade pra esse produto. E olha aqui comigo, gente. Regue seus sonhos, carregue seus sonhos. Uma mensagem bonita, né? Então, junto com essa sacola aqui de Crer para V, na hora que o seu crush estiver recebendo o presente e encontrar um necessaire desse aqui, seria maravilhoso. Fala pra mim se não é verdade. Agora, eu vou te dizer, tá? Se fosse eu ganhando esse presente, que tal dar uma complementada, né? É uma mensagem especial que você quer passar? Aqui você tem dentro da sacola, né? Na parte de fora, o depara pra você colocar aqui no cartão. Mas imagina só se o seu crush estiver recebendo esse presente e aqui dentro, quem sabe, tem uma caixa de bombom. Tem algum detalhe ali, algum recadinho seu? Então, simplesmente pra ele regar os sonhos deles e também pra adoçar o dia. Então, fica aí a dica pra você cumprimentar esse mimo, esse presente aqui, pra aquele seu futuro namorado ou namorada. Agora, eu tenho uma segunda sugestão pra você chegar logo se declarando ou mesmo quer surpreender alguém que você já esteja junto. Imagina receber essa sacola aqui, pessoal. Essa é a nova sacola de presente, tá? Tá na sacola laranja. O depara não tá numa tag, tá escrito aqui justamente. Tem essa seda aqui, totalmente colorida da Natura. E também vem essa fitinha aqui, pra você dar um charme um pouco diferenciado ao seu presente. E o que que pode vir nessa sacola? Bem, vou mostrar aqui pra vocês um presente masculino que com certeza vai chamar bastante atenção. Tô falando do presente Natura Homem Essência. Perfeito pra aquele homem que gosta de se expressar e sabe o que quer. Gente, aqui a gente tem o nosso Del Parfum, tem o Del Corporal e também o Sabonete Líquido. Um presente completo, né? Quem sabe ali pro seu namorado poder ficar extremamente impressionado com esse presente. Olha, minha sugestão, tá? Você pode simplesmente entregar esse presente ali dentro da sacola e deixar na mão da pessoa. Agora, se você quiser abrir o presente com ele, temos o Sabonete Líquido, vocês podem utilizar juntos ou não, aí fica a critério. Tem o Del Corporal, que da mesma forma tem a mesma fragrância do nosso Del Parfum. Gente, a fragrância é a mesma. Então, a pessoa quer utilizar ali no dia a dia de uma forma rápida, temos o nosso Del Corporal, então quer um momento especial, quer utilizar ali com mais durabilidade, e você quer um Del Parfum, tem aqui o nosso Natura Homem Essence na versão Del Parfum. Gente, super presente pra aquele momento que você quer se declarar ali pro seu crush, que já vai virar namorado, ou então aquele seu namorado, marido, que já tá há bastante tempo ali contigo, e esse é o momento de você poder surpreender, tá? Aquela galera mais jovem, mais descolada, eu super indico Natura Homem Essence, porque eu vou te dizer, tá? Esse aqui é campeão de vendas. Mas, pessoal, isso aqui é apenas uma pequena sugestão, porque dentro do nosso site, a gente tem diversos outros presentes, como, por exemplo, a gente tem o humor ali a dois, que com certeza também se é um namorado, iria adorar. E se for pro público feminino, quer presentear a namorada, a gente tem Lia, a gente tem Ecos com madeira em flor, a gente tem Crisca, enfim, tem bastante coisa ali pra gente poder acabar trabalhando. Mas hoje eu queria trazer aqui uns presentes masculinos, pra vocês poderem surpreender os namorados de vocês. Mas você pode falar assim pra mim, ah, Diogo, tudo bem, você mostrou aí um presente pro crush, você mostrou um presente pra poder chamar atenção, aquele tipo de namorado mais jovem, aquela coisa começando mais nova, eu tenho uma coisa mais sólida, eu já tenho ali um casamento, ou então, poxa, Diogo, eu quero mostrar que eu quero uma coisa séria, pra um momento mais sério, pra aquela ocasião super especial. Minha sugestão pra você, para momentos especiais, é essencial. E a gente tem esse presente do nosso Essencial Wood. Gente, Essencial Wood, Del Parfum, vocês já conhecem, já falei dele aqui, maravilhoso, que dessa forma ele não vem sozinho. A gente vem, ó, com o momento barba. A gente tem dois produtos, olha, creme de barbear e baume pós-barba, que vão estar ali com a mesma fragrância, acompanhando o nosso Del Parfum. E eu mostrei pra vocês a sacola que foi apresentada no presente de Natura Homem Essence. Mas para Essencial Wood, a gente também tem uma sacola, tá? Ela é só um pouquinho mais larga, mas também vem aqui com a opção de depara, vem com a seda colorida da Natura, e também com essa fita aqui, com esse laço, pra você dar um toque especial na hora de você presentear. Então, gente, mostrei pra vocês, né? Um presente mais leve, um presente simplesmente de alguma lembrança, uma espécie de mimo, aquele segundo presente, pra que você possa, ali, dar um pouco de alegria, dar uma pouco mais de apimentada. E esse presente, que é uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais imponente, aquele que você realmente quer sentir ali presença e mostrar que você chegou ali pra uma coisa séria. Esse é um relacionamento duradouro. Foram presentes mais voltados pro gênero masculino, mas a gente fica livre, tá? Mulheres também podem utilizar perfumaria masculina sem problemas nenhum. E a gente tem outros presentes femininos, como vocês podem ver, caiaque, o próprio essencial wood feminino, tem presente de todo dia, tem presente de ecos, tem presente por maquiagem, faces, enfim. Tem uma gama de oportunidades que vão atender todos os seus gostos e também atender o seu bolso. Porque uma coisa importante, gente, essa data não pode passar em branco. Você precisa estar ali demonstrando o seu carinho, o seu afeto pra aquela pessoa amada, pra aquela pessoa que você quer ao seu lado. Agora, conta pra mim, qual desses presentes aqui chamaram mais a sua atenção? Você já tem um presente específico definido pro seu namorado ou pra sua namorada? Eu quero que você divida aqui comigo, tá? Inclusive, se você já ganhou algum presente, me conta aí o que você ganhou ou o que você tem impressão de comprar pro seu amor. A gente vai conversando sobre isso, tá? E eu vou voltar depois com algumas outras oportunidades com mais presentes que a gente pode oferecer pra vocês através do Espaço Digital da Natura. Beijos apaixonados pra vocês e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!